Olá, seja muito bem-vindo, sou a Joyce Cavallari, sou mãe do Gabriel de 2 anos e da Luísa de 6 meses, criadora de conteúdo sobre maternidade descomplicada, receitas práticas para o dia a dia e também introdução alimentar da Luísa que começou a comer tem pouco tempo. Eu venho lá do Instagram criando conteúdo, então eu sou iniciante aqui nessa plataforma, mas estou preparando com muito carinho os vídeos para vocês. Espero que possa te ajudar também na sua rotina como mãe, na rotina com as crianças em casa, em família.